O gachito bonito da cidade de Arara é o seu Edgar O gachito bonito da cidade de Arara é o seu Edgar O que é que você faz para ser tão lindo? O gachito não teve culpa de ter sido tão lindo O gachito e por que é que o gachito é tão lindo? Canta aí uma música O gachito, você está fazendo o que com esse rádio? Estou escutando o programa da Correia Pode mandar um abraço para Antônio da Paz Antônio da Paz, aquele abraço Fale alto, homem Antônio da Paz, aquele abraço, estou escutando o seu programa Muito bem, olha aí o raio Está escutando, olha aí, ele vai escutar o programa agora A prova, todo dia ele está aqui em frente ao hospital Escutando o programa de Antônio da Paz Correio Ele mandou ele chamar Mandou ele chamar para quê? Para fazer o programa na rádio, só cá Muito bem, vamos lá E aqui está a Nazaré, tão linda ela Tchau gachito Dá tchau para o pessoal Tchau Um abraço aí para o pessoal, para os amigos de São Paulo Para o João Duca, todo mundo manda um abraço para João Duca e para Simone Está vendo? João Duca Um abraço, João Duca, que passimoninha Na Simoninha e João Duca, aquele abraço Johnny Santos Nisse Marisa Todos vocês aí de São Paulo Tchau Mostra o rádio Aqui o rádio Olha aí, passando Mais uma vez Dois Dois